Você que busca um capacete de qualidade, diversas marcas, modelos e preços, também acessórios em geral como jaquetas e luvas, o canal está fechado com um Carlão Capacetes. Claro que quem é inscrito no canal tem desconto, só clicar no link descrição do vídeo, utilizar o cupom, chamar no Instagram ou WhatsApp que vai ser muito bem atendido. E no vídeo de hoje, cairia bem uma Tiger 400? Pois é, senhores, todo mundo acredita que acompanhou o lançamento das Scrambler 400 e da Speed 400, motos de baixa cilindrada da Triumph, já com previsão de janeiro chegar aqui no Brasil, vai sacudir o mercado de motos dessa categoria. promete vir com preço bom, de acordo com o colega da Triumph, entre 30 e 35 mil. 30 e 35 mil, se realmente vier com esse preço, não vai ter para concorrência. XRE, estão pedindo 33 mil, moto com 20 e poucos, com 25 cavalos de potência. As Speed, Speed Scrambler, né? As 400 da Triumph, 40 cavalos de potência e 3.8 quilos de torque. Transmissão 6 velocidades, embrase assistida, deslizante, moto tecnológica. E aí, 33 mil na XRE, 30 mil numa CB300, ou 33 mil, 35 mil numa 400 da Triumph. Muito melhor pagar esse valor nas motos da Triumph, né? E começando a rodar também rumores a respeito de uma futura Tiger 400. E aí, cairia bem? Seria uma boa? Acredito que sim. Já pensou a família completa? Uma Naked, uma Scrambler e uma Trail. 40 cavalinhos, tecnológica, produtos de primeira qualidade, moto premium. Ia ser bacana, hein? A Triumph tá de parabéns, porque assim que as motos são lançadas na Europa, por questão de meses, né? De mobilização, de treinamento, elas vêm pro Brasil. Isso é muito bom pra gente, porque traz concorrência e uma concorrência de peso, né? Eu, particularmente, tô tentado, né? A tentar comprar uma Scrambler ou uma Speed 400 pra mim, pra ter como uma segunda moto. E muita gente vai ter esses modelos como primeira moto. Devem estar também muito ansiosos. O cara que tá querendo pegar uma bajagem, o cara que tá querendo pegar aí uma GS310, né? Ou uma R310. Então, essas motos vão balançar o mercado da categoria. E se vier futuramente uma Tiger 400, mais ainda, galera. Impressionante a expectativa pra ano que vem. Muito lançamento. BMW, em setembro agora, vai apresentar a nova R1300GS. Tive informações extra-oficiais, que em 2024, na metade do ano, né? Até metade do ano deve chegar, primeiramente, a versão Premium, 20 litros, que é igual a essa aqui, que eu tenho. E depois a Adventure, que é mais top. Muitos lançamentos no ano que vem. Deve chegar também a Ducati com a capacidade cúbica, de capacidade de litragem, perdão, maior. Eu esqueci o nome do modelo. E é mais alta, mais robusta, né? Voltada mais pro off. A Ducati também acabou de trazer a Desertex. Mesmo toda mostrada V2S. Olha só como é que o mercado brasileiro atrai os lançamentos, né? Eu só não consigo entender, sinceramente, a Yamaha. Yamaha não tem uma treia no Brasil, de média e alta cilindrada. A 3.900, a Europa já tá com duas versões atualizadas. A Teneré já tá, acho que na segunda ou terceira geração, também atualizada. E nada de vir pro Brasil. MT-07, também atualizada. Lá eles têm todos os modelos RS, que é aquele modelo mais retrô. Eles têm da modelo com a 07, modelo com a 09. Tem a 3C07, que aqui não tem. Então, eles têm uma gama de variedade. Várias outras motos que a gente nunca viu, eles têm. A Yamaha não traz, não sei porquê. Acho que ela realmente, ela tá satisfeita com a vice-liderança. E não quer crescer mais no Brasil. É essa a impressão que eu tenho. Enquanto outras marcas, né? Triumph crescendo muito. Ducati crescendo muito. BMW tá demorando um pouquinho, mas trouxe a F900R. Com certeza vai trazer logo em seguida a 1300. Haja vista que o Brasil é o país que mais vende GS no mundo. No mundo. É o Brasil. E Tiger também, tá? Então, senhores, cairia muito bem uma Tiger 400 pra fazer companhia com a Speed 400 e a Scrambler 400. E aí, o que vocês acham? CB500, bateria de frente. CB500 tá num nível a mais de motor, mais inferior de acabamento. O que vocês acham? CB300 com certeza tá num nível bem inferior, né? Aí, aí, não se discute. Vou deixar um puxadinho pra encerrar o vídeo. 200, né? Senão... Senão não tem graça. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Especulação rodando forte aí. Quem sabe futuramente, né? Esse burburinho mesmo. Que não seja verdade a Triumph comece a analisar a possibilidade desse tipo de moto, né? Desse tipo de modelo, cairia muito bem no Brasil. Ainda mais com esse terreno excepcional, para não dizer o contrário, que a gente tem nas estradas e cidades aqui do Brasil. Parabéns, Triumph. Parabéns, Ducati. Crescendo, trazendo novidades, BMW. E fica aí, né? Indignação com a Yamaha. Por nos abandonar. Deixar os modelos top só pra Europa. E o Brasil, que é um dos maiores consumidores de moto do mundo. De fora. Com a pena. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E valeu.